Música Não lembrar que o Vitor se aproxima do Pontão Paulino a 3.700 pés, vai passar a coordenação em corredores, não lembrar que o Vitor. Música 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 E a gente vai no chão, meu irmão. Como é que vai ter que se amargar? Chegando para Cotarango, quer arrancar? Eu vou... Mas ele tem a ideia de... . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL